Aplausos 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 Merhabalar Eyvallah Aplausos Aplausos Ali benim 15 yıllık arkadaşımdı, dostumdu. Muito bom anos, muito tempo que passamos. Eu vou te dar um grande pra vocês. Obrigado. Amém. 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 Geldi güzelliler hava soğudu, hava soğudu. Meu nome de paz Meu nome de paz Meu nome de paz Amém. 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 Zindan Eylion Ah Dünyayı Baş Zindan Eylion Erzal Erzincan Erzal Erzincan